A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, tem novo diretor-geral, Alexandre Ramagem, que é delegado da Polícia Federal e foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Após passar por Sabatina no Senado Federal, ele tomou posse nesta quinta-feira. Capacidade cibernética e velocidade são os maiores desafios da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, segundo o novo diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, que tomou posse nesta quinta-feira. Desafio de auxiliar a evolução da inteligência de Estado no Brasil. Todo o país de primeiro mundo e o Brasil com potencial para estar entre eles, com a economia pujante, com a democracia consolidada, merece deter uma inteligência de Estado com capacidade, com credibilidade perante as demais instituições, perante a sociedade. A BIM é responsável por fornecer ao presidente da República e aos ministros informações e análises estratégicas. O órgão tem por missão assegurar que o Executivo Federal tenha acesso a conhecimentos relativos à segurança do Estado e da sociedade. Para o presidente Jair Bolsonaro, que participou da posse, o chefe do Executivo precisa saber o que está acontecendo no país para se antecipar e tomar as melhores decisões. A gente precisa da informação para que não seja surpreendido. Nós temos que ter a capacidade de se antecipar a problemas e mais ainda. A informação bruta mais precisa para que a gente possa tomar boas decisões.